Quando nós estamos dois meses parados, temos alguma expectativa sobre a nossa equipa. Sabemos como trabalhamos, sabemos o que trabalhar, a estratégia que montamos, sabemos que os jogadores são responsáveis e vão dar o máximo para desenvolver a tarefa. Mas temos sempre aquela dúvida, que quis claramente levar um bom resultado. E eu penso que o resultado deixa tudo em aberto. Eu falei antes do jogo, eu disse que íamos ter duas grandes batalhas, a batalha de Carquive, a batalha de Lisboa, a de Carquive está feita e com um bom jogo. Duas boas equipas, sentiu-se no estádio durante o jogo, que eram duas equipas que tinham vindo de Champions. E que nós não tínhamos vindo de férias. É importante ver o jogo de férias. É importante ver o jogo de férias. é uma equipe de balançada com os dois lados, acho que na estagiola isso tudo bem. Muito bem começaram a ser o jogo, dominou o jogo, derrubou a maca, não só para que derrubou, 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 não só para que derrubou. Mas, por outro lado, a grande figa, que também sempre mostrava uma equipe de destino, como eu já falei, é uma equipe de campeões da Liga do Liga. Não se esqueça, que, de fato, nós realmente estamos aqui, com o gol, ele já anulou, ele já começou, o VAR, já já foi um bom tempo com o VAR, 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 o VAR. e, o VAR, o VAR, o VAR, o VAR. – Estava com a consciência clara que a equipe estava a fazer um bom jogo, que a equipe estava a criar situações, que a equipe estava a ter uma boa reação a ter, que a equipe estava a conseguir defender um bloc balto, que a equipe estava a fazer tudo aquilo que nós tínhamos planeado para o jogo. E quando vocês estão a fazer um bom trabalho, porquê substituir-vos? Se vocês são três bons jornalistas, estão sempre a trabalhar bem, vou substituir porquê? Agora se um de vocês falhar ou estiver cansado do trabalho, tiro um de vocês e mete outro. Foi o que aconteceu? Sentiu o Alain desgastado, o Alain a cair um pouco, em termos do Marcos António. Sentiu o Alain desgastado, fez um jogo muito bom, mas sentiu o Alain desgastado em não conseguir acompanhar os movimentos do Grimaldi. Enquanto o treme, ele sempre ocupa, porque torna jogada. Quando você vê sua companhia, que a família é ótima ator, que atlista ator, 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 atlista, atolista ator, ator a comparação ator. Ator ator top sobe, ator, ator from. Em futebol há muito sujeito. Se você é oublia a decided, se você para jogada ator, se você para jogada na pagamento. Se você fizer a zamena muito tarde, isso é melhor fazer antes. Se você fizer a rata, então você fizer a rata. Você pode fazer a rata, então você pode fazer a rata. E em qualquer caso, você não pode fazer a rata. A igreja, os momentos sempre precisam fazer a zamena, que você precisa fazer. Por exemplo, você é jornalista, você trabalha sua trabalha, você trabalha sua trabalha, você trabalha sua trabalha, você trabalha e sempre faz tudo bem. Por isso, por que você vai fazer a zamena? É claro que se alguém de vocês estávamos, ou não vai entender, como você vai continuar a fazer sua trabalha, ou que você vai esquecer, assim, eu peço a outra, e vou botar outro em nosso lugar. Então, o contigo também em nossa família, eu percebes que ele pessoas se irritassem, e ele mudassem o Linus em Martins Antônio. Depois foi uma situação de maneira também, e com Martins ele simplesmente não conseguia ter Navalto. Então, meu tempo pula, então eu deixei um�o de mangubler. O Konopliar foi na lente, a Tisena feita para o plano. Após o plano, a Tisena também trouxe algumas malditas, Nós decidimos ir para o jogo do jogo. Nós sempre tentamos fazer o jogo, não precisa fazer o jogo, porque eles precisam fazer. Eles fazem o jogo. Nós sempre reagimos no jogo. Então, o que acontece? 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 Eu espero que depois de jogar em Lissambonha nós, de repente, vamos continuar o nosso sessão no seu time no campo. Em fazer o jogo no campo, jogando, jogando. Nós fomos muito importantes jogadores de jogo no ano, e agora nos falta jogar com o FICO em Lissabonha. Como já disse, como eu já disse, é o maior dos campeões, jogando no Liga Champions. Então, o que nós hoje, o que nós falamos nas cenas de jogo, para depois, para ir mais. Com tantos jogadores com a competição, Porque se tiver que seguir com uma linha de instalação e conseguirá-la chegar na brota. Você ainda vai fazer o jogo? O sucesso que nós temos nos jogos não é de geração esgotânea, tem que haver trabalho, temos que realmente, depois conseguimos voltar a reagir à perda da bola, conseguimos É isso aí. 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 Na verdade, quando você está em algum tipo de futebol, quando você ganha em futebol, tudo isso não acontece espontâneo. Você pode ganhar um campeão, você pode trabalhar uma estratégia na equipe de jogo, mas, ao mesmo tempo, isso foi uma grande trabalho, que está passando por tempo. Hoje, você conseguiu mostrar na pele, o que nós perdemos um pouco No começo da primeira parte do season. Do sete-mão, do sete-mão, do sete-mão. Do sete-mão, do sete-mão. Nós o período muito grande, um grande gráfico. Do sete-mão, um monte de jogo, duas vezes, duas vezes. porque o tempo foi apenas para восcantar os jogadores. Agora o tempo foi para preparar esse jogo e mostrar o jogo para o jogo. Claro que esse jogo adaptado a estratégia e estratégia, mas ainda não perderam seu DNA. Agora o jogo é muito difícil de jogar com os jogadores, onde o jogador deveria ficar assim. E também não posso dizer sobre os jogadores, que hoje nós fizemos uma ótima atmosfera na estadião. E esse impuls, que ele nos ofereceu à nossa equipe na parte do campo, muito nos ajudou em todos os desafios e melhores momentos. É sempre bom jogar com todos os estados.